A atriz Neslihan Atagur recebeu o prêmio de Melhor Atriz Internacional no Festival de AFA em Dubai. A emissora Fox Turquia decidiu cancelar a série Missafir no episódio 5 devido a baixa audiência. Nessa temporada a emissora não está perdoando e qualquer produção que esteja abaixo dos 3 pontos está sendo cancelada. A atriz Tuba Buiu Kostum começou a gravar a segunda temporada da série documental da Netflix Rise of Empires Otterman. Os atores Dilante Tchek Deniz e Burak Deniz vão protagonizar o filme Gidan Lar, que será exibido na Netflix. As gravações vão começar em fevereiro de 2022. A atriz Jansu Dere será homenageada com o prêmio de realização individual, oferecido pela Câmara de Indústria e Comércio Turco-Espanhola, por seu trabalho nas séries Sila, Anne e Sadakatsis. A atriz estará presente na cerimônia que vai acontecer no dia 1º de dezembro, em Madrid, na Espanha. Começando as gravações da nova série Arkeik Sevarse, que será protagonizada pelos atores Yassemin Elan, Buxirá Develê e Alperando Emaz. A produção será exibida na plataforma digital Ban Connect. Foram divulgadas as primeiras imagens dos bastidores da nova série Ishivadinin Kizan, que será uma adaptação da série canadense Any with We. A produção será protagonizada pela atriz Beran Kogilz. Quer saber mais sobre filmes, séries brasileiras, espanholas, turcas e mais conteúdo sobre esse universo? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!